Música Fala galera, pois bem, torcei pra vocês um novo episódio E meu povo, neste episódio Eu pretendo não tirar leite de cavalo de novo Porque pelo amor de Deus Eu ainda estou inconformado com os acontecimentos atuais E meu povo, neste episódio sim Nós temos novas informações Sobre Reversimon The Lost Valley A Natsumi tá muito fofa, ela tá liberando as coisas muito fácil Você pergunta, ela responde Então eu iria jogar esses dias em off E gravar esse festival pra vocês No dia 21 Porém, eu resolvi fazer esse vídeo também Pra poder falar dessas novas novidades do jogo Que eu achei bem massa Bem interessante E parece que o jogo realmente vai dar um foco do caramba Nos terrenos Já que você pode modificar eles e tudo mais né Muita gente até acha um pouco Whatever pra série Reversimon né Na verdade é bem whatever pra série Reversimon Porque querendo ou não O personagem principal desse Reversimon não vai ser um simples fazendeiro né Ele vai ter habilidades especiais E parece que você vai poder dar upgrade em algumas habilidades Então, além de você ampliar as suas ferramentas né Botar elas azuis e tudo mais Que não vai ser azul provavelmente Mas, essa é outra coisa Pra poder ampliar né Esse nível da arma Provavelmente quanto mais você usa Ela vai upando né Tem umas stats de XP embaixo Então Possivelmente deve ser assim E além disso Você vai poder Conforme os anos passam Eu acredito que não vai ser como os anos passam Eu acredito que a habilidade do seu personagem Ela vai melhorar De acordo com que Que você pega itens Porque aqui em Reversimon Back to Nature Por exemplo Se você come aquela fruta da resistência Seu personagem aguenta mais trabalhando E é a mesma coisa lá Eu acredito que se você pegar frutas Ou comer outro tipo de objeto Objeto tá como uma bajuta né E comer Comer outro tipo de plantas né Plantas e frutas e o Kayakua Você consegue garantir mais Força e resistência e Velocidade e etc Pro seu personagem né Então eu acredito que as coisas Possam trabalhar dessa forma também Mas isso é só especulação minha Não é nada confirmado O que foi confirmado pela Natsume É a parte da vegetação Que até então Ela pouco tinha informado Que seria aquela parte Sobre tipos de planta Onde você vai poder plantar Qual é a largura do terreno Que você vai poder botar A sua plantação E essa é a parte mais impressionante Porque povo A largura do terreno Pra você colocar a sua plantação Não é nada mais nada menos Que o jogo inteiro Menos as casas dos NPCs Óbvio Mas você pode plantar Onde você quiser Eu achei isso muito Muito, muito, muito foda Porque cara Sério Qualquer terreno Agora Você pode simplesmente Chegar em qualquer terreno Que você bem entender E falar Vamos fazer aqui mesmo Vamos começar a plantar Desse jeito mesmo E é isso aí E pronto Você planta lá mesmo Você pode voltar lá diariamente E ver como é que está A sua plantação Então Você pode plantar No lugar que está Perto do rio Pra poder crescer mais rápido Por causa da água No lugar alto Por causa do sol Ou whatever Então Lugares chuvosos E tudo mais Então você consegue Plantar onde você bem entender Isso vai influenciar Demais Nas plantações Mas essa parte da Influência Eu já explico pra vocês Porque em relação A plantar as coisas Em outros lugares Eu fico meio assim Em relação aos NPCs Porque eu não sei Como os NPCs Vão se comportar Eu não sei se eles vão Sei lá Simplesmente Ignorar que você está Fazendo uma horta Na frente da casa deles Tipo Acho isso meio bizarro Eu acredito que eles Não vão me ignorar Porque tem um rumor Não foi confirmado Pela Natsumi Mas tem um rumor De que o jogo Vai ter um NPC ladrão Uma espécie de gangzinha Liderada por um NPC ladrão Que a gente vai ter que descobrir Conforme a história vai passando Então É ele quem vai roubar Algumas coisas Até então Pelo que eu entendi Ele não iria roubar Todos os itens da horta Você chegaria na sua horta Estava faltando 3, 4 itens Sei lá Então Porque ele iria passar E roubar Eu não sei se esse NPC Vai ser um ser humano Porque como eu falei No vídeo passado Heaven's Moon The Lost Valley Ele vai ter divindades Como eu falei Vai ter até o próprio capeta Então eu não sei Se vai ser ele Que seria esse NPC Mas Whatever De qualquer forma Pode ser um elfo Pode ser o que ele bem entender Que seja Porque divindades Sempre tiveram Na Frank Heaven's Moon No Back to Night Por exemplo Existem os elfos O Kappa Lá em cima Que entrega fruta Para a gente Existe a A Yemanjá Ali A nossa Mulher da cachoeira A deusa da cachoeira Então A gente tem um monte De divindade No Heroes Tem a mesma coisa Acontece também No Wonderful Life Então Whatever Um jogo que Tem bastante desse lado Agora são oito Agora não faz tempo Já estou esquecendo Vou deixar comida Para todo mundo Aqui na mesa As duas aqui Vão comer isoladas Do povo Vão comer aqui na ponta Conversando assim Para bastante espaço Ok Vamos dar uma passada Na escovinha Antes que ele é baixo Passeio tem que trocar Então Eu não sei Se esse NPC Em questão Vai ser sim Uma criatura Uma divindade Ou ele vai ser Um NPC normal Só que Vai sim ter Até então Pelos rumores Um NPC ladrão Mas a parte De você conseguir Plantar em tudo quanto é lugar Você vai conseguir sim Isso é ótimo Isso é muito bom Porque tem época Que você quer plantar Em Uma planta Na sua estação Por exemplo Só que Não está na estação dela E fica um pouco complicado Ou não tem espaço Então às vezes é complicado Agora No The Lost Valley A nossa maior vantagem Vai ser o fato De você poder plantar Por exemplo Eu acredito que as frutas Elas não vão estar Esquidas da forma Tipo Isso aqui é só na primavera Eu acredito que vai estar Vai estar tipo Essa planta Só nasce em um lugar Muito bem iluminado Essa fruta Só vinha em lugares Com muita água Então Você vai ter que escolher O seu terreno E não a sua estação O que eu achei muito Muito da hora também Então vamos ver Como é que eles vão desenvolver isso Isso vai ficar legal mesmo Vai ficar decente Por enquanto Está muito bom Por enquanto eu gostei Ficou bem interessante Esse sistema Já tirei Ficou bem interessante Esse sistema Das plantações Né E a outra novidade Dá licença Minha cara Licença E a outra novidade Que eu iria falar Para vocês Que eu até comentei Que eu ia deixar Para depois É em relação As plantas em si O que seria O que aconteceria Caso você plantasse elas Em terrenos Diferentes Porque como eu falei Você agora pode Não é boa Plantar tudo Em qualquer lugar Então Vai afetar demais Reveste mundo Do nosso valley Você vai poder Por exemplo Unir uma parte Que é um terreno Muito seco Mas só tem areia E você pode Simplesmente unir Essa área Com o rio Que está passando E cavando Cavando Para o rio Cobrir aquela área Então você vai ter Uma espécie de Área Muito Cheia de lama E ali vai se desenvolver Um pântano Então você vai ter Um pântano Agora No seu save Coisa que outras Pessoas podem não ter Então Isso vai influenciar Porque você pode Plantar sim Coisas Até mesmo Num pântano A própria Natura Ela citou Que isso pode acontecer E lá você pode Conseguir abóboras Misteriosas Que nascem apenas Em terrenos Pantanosos Que servem para fazer Tipos de receita Que você não faz Em outros locais Então Eu achei isso Muito interessante A parte de você Plantar Isso influenciar Então as plantas sim Elas vão sofrer Mutações Em The Lost Valley Então Esse jogo Você vai poder Cultivar elas Em tudo quanto é lugar E além de Ser necessariamente As frutas E vegetais E legumes E etc Isso vai acontecer Com flores também Então você pode ter Uma flor roxa Uma flor preta Uma flor branca Uma flor colorida Então Você pode ter Flores extremamente loucas Que podem ajudar você A conquistar A garota que você escolheu Para poder conquistar No seu save Então Cada uma deve gostar De alguma coisa Ou coisa do gênero Então Você vai ter A possibilidade De desenvolver As suas próprias flores Eu acredito Que a parte da flor Deve ser em alguma área Que você bote Na sua fazenda Para que você possa Criar suas flores Lá dentro Como se Diramos que uma área De botânica Então talvez Isso exista Acho que já fiz Isso Então está de boa Ok Vou dar uma pescadinha Então Eu acredito Que vai ser assim Uma espécie de área Para você criar As suas flores Através de itens E tudo mais Eu acho que a parte Das flores Não deve envolver O solo em si Mas nunca se sabe Pode ser que sim Pode ser que não Eu vou ter que ir lá Na casa da minha Cachogra Para poder comprar comida Para poder comprar comida Para a galinha Que está quase Então vou lá Rapidão Antes de pescar Então vai ter A parte das flores E também a parte Das frutas Como eu citei Você pode conseguir Fazer com que As suas frutas Como por exemplo Uma maçã Fique uma maçã verde Não uma maçã normal A própria maçã verde Sim, a fruta que existe A maçã verde Uma cebola Mais saborosa E isso vai ser Influenciado Obviamente pelo terreno Onde eles vão nascer Então eu achei Essas informações Muito consistentes Para o jogo Eu estava com um pouco De pé atrás No começo do anúncio Do jogo E tudo mais Mas o tempo foi passando Eu acabei Me acostumando Com as novas ideias E gostei Gostei Ah não Hoje é segunda Filha da mãe Ela não vai vender hoje Ferrou Ferrou agora Agora está ferrado Isso aqui Vamos ver se tem o milho Na geladeira Para já fazer umas comidas Deixa eu ver quanto tem Será que dá Eu tenho 10 galinhas Só tenho 3 ações Eu acho que dá Não sei Eu tenho 612 para a vaca Porque para a vaca A gente corta grama Para poder conseguir Então voltando ao assunto Em The Lost Valley Eu gostei das novidades Gostei mesmo Achei interessante Tudo que foi apresentado E vamos ver meu povo E uma coisa que vocês pediram Para que eu fizesse No último episódio É que eu citasse um pouco mais Sobre os personagens do jogo Mostrasse um pouco das garotas E tudo mais Porque sim Já rolou algumas informações A mais sobre os personagens E tudo mais Mas eu dei uma olhada Só por cima E nas próprias imagens Que saíram do jogo Já tem a foto De alguns personagens Que a gente pode explorar E pode dar uma olhada O que a gente acha Em relação ao design deles E tudo mais Então talvez Dê-se tempo Para fazer um vídeo assim E a gente vê mais para frente Porque por enquanto Seriam essas informações Do The Lost Valley Seriam itens que cultivados Em locais diferentes Podem sofrer mutações Como frutas Com a massa verde Uma cebola Mais saborosa Uma planta Uma flor Que você pode criar Roxa Branca Preta Colorida Você vai poder plantar E tudo quanto é lugar Isso pode influenciar O NPC Ah uma coisa também Que é muito importante Ressaltar Nem sempre eu entrei aqui Deixa eu ver quanto ficou 33 Agora já tá bom Uma coisa que eu posso Ressaltar aqui para vocês Que também foi confirmado É que no jogo Vão conter 100 tipos de itens Cultiváveis Diferentes Ou seja Você vai ter Misturando flores Vegetais Frutas Etc Até o mesmo mel Provavelmente Eu acredito que vai ter mel também Misturando todos esses itens São 100 tipos de itens Cultivados Ou seja Que você planta e cata Não é aqueles itens Que você acha no chão Isso não é Não entra nessa classificação E são itens Que você encontra no chão E não itens Que você cultiva Que você planta Então Esses itens São 100 Sendo que 70 São Itens naturais Itens normais A maçã normal A semana normal O pepino normal Etc Etc E 30 deles São mutações Que envolvem flores E Frutas E verduras E etc Se eu não me engano Eu tinha lido uma notícia Muito por cima Que você vai ter Cores diferentes De cavalo De novo Quem jogou Havishman A Wonderful Life Sabe que Você tem a possibilidade De conseguir O cavalo branco Preto E marrom Só que isso depende Completamente Dos NPCs Depende completamente Do dia Das tarefas Que você cumpre Eu não lembro ao certo Como é que faz Para conseguir esses cavalos Mas Você consegue sim Ter a possibilidade De conseguir um cavalo De cor diferente Eu acredito Que o The Lost Vai levar A ter isso também E além de Ter cores diferentes Para os outros animais Que teria A vaca malhada A marrom Etc Não vem nada Hoje Hoje está difícil A situação Segunda Nem os peixes Saem de casa Os peixes odeiam Segunda-feira Está ótimo Isso aqui Não vem nada Vou pegar isso aqui Já colocaria Por lá Para o Zeque Vou pegar isso aqui Ok E aí galera Beleza Como é que vocês estão Ok Vambora então Continuar minha pescaria No meio Não me interfere Fica quieta aí Porque A estação aqui Da terra Então as duas A hora da tarde Vem para cá Comei pouco Ela vem ficando Para frente e para trás E ela fica olhando o oceano Que programão Nada melhor que isso Fica lá parado Olhando a água passando Todo dia É a rotina da coitada Um ano de estudo Ela faz porra nenhuma Só vem para cá Não tem peixe Na segunda-feira Na segunda-feira Não existe Cancelaram a existência De peixes Eu provei que existia Eu não peguei Pessoal Ai 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 Podia aparecer Uma exclamação Na cabeça do personagem Na hora da pescaria É tão ruim Quando só a vara Fica tremendo Porque é muito rápido Ai Fiz alguma coisa Caramba Que absurdo Não fiz garada Vai Vou dar até Quatro horas Para você fisgar Aqui agora Peixão Rapaz Dá para jogar aqui Vamos ver se eu Encontro alguma coisa Não dá Ele puxa sozinho Pegar um baita De um peixão Rapaz Aqui Não aqui não dá Vou dar com a cara na parede Pronto Vem na beirada E eles foram embora Tchau tio Vamos lá Vou dar até Quatro e quarenta Para te fisgar alguma coisa Vai lá Vai lá Vai lá Até quatro e quarenta Até quatro e quarenta Que eu tenho que voltar E botar as coisas para o Zeke Vai Quatro e quarenta E vai Não deu Pelo menos pegamos mais um peixe Já é alguma coisa Conseguimos pegar um peixinho novo E eu primeiro tenho que colocar as coisas para vender Antes que o Zeke chegue Vai 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 Chega primeiro que ele Vai Não 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 Taca Não Eu estou entregando para ele Não 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 Meu Zeke O Zeke aceita uma erva Que é fácil E agora Quebrei a matrix Eu taquei no momento Que ele mandou uma mensagem Para mim Isso contou para esse dia Ou contou para o próximo Agora eu não sei Ai 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 Vambora Deixa eu te colocar comida para os peixes Deixa eu colocar comida para ele Posso esquecer desse negócio Essa parte é importante Ok Então nós estamos com 17 peixes Demora Demora Vamos pegar essa vara Demora Como demora Mas ok Então meu povo Era isso que eu queria trazer para vocês Temos então uma porrada de informação Novas sobre o The Lost Valley Gostei bastante de saber sobre essas informações E é isso meu povo Espero mesmo que vocês tenham gostado desse vídeo Mais esse episódio Da nossa série de Red 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 Se você gostou Eu peço que se possível Apoie a série Deixando o seu gostei embaixo Ela é muito importante mesmo para mim Então se possível Deixe o seu gostei E muito obrigado a todos Que participam comentando Deixando os gosteis Em todas as séries E também na Red 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 Aqui no canal Muito mais Muito obrigado mesmo Por deixar sua avaliação positiva E seus comentários São sempre muito bem vindos Eu agradeço demais Se você quiser fazer a mesma coisa Nesse vídeo Deixar o seu gostei E comentar sobre qualquer coisa Que você queira comentar E é isso meu povo Um grande abraço a todos vocês Valeu Falou E até no próximo vídeo Deixou Comenta Do Deixou 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 Deixou